Quem disse que acabou? Quem disse que terminou? A última palavra é quem determina Sou eu E eu digo que não acabou Tem vitória vindo aí Tem vitória chegando aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mas toca nele Toca nele aí Sinta ele aí Receba renovo Receba a cura Sinta ele aí Ele quer te honrar Ele quer te curar Sinta ele aí Tem vitória vindo aí Tem vitória chegando aqui Sinta ele aí 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 Agora, Ele te renova agora Sinta Ele aí Olha Ele aí Sinta Ele aí Olha Ele aí, irmã Sinta Ele aí Sinta Ele aí Olha Ele aí, irmã